O poste está mexendo! Está mexendo demais! Está rebolando! Sim, 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 você está mostrando! É, é o poste! Embalanta a câmera, não, 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 não! A neve está no meu nariz! Esse barulho, ouro? Olha o barulho! Não vai sair daqui, esse negócio vai cair da casa! Olha onde você está indo! O bem, o Walmart é para cá! O que? O que? O que? O que? O que? Todo dia, todo dia ela leva um estouro. Todo dia, todo dia ela leva um estouro. Eu tenho um negócio. Eu vou ficar tapando depois. Acho que ela está fazendo exercício. Eu estou. Eu tenho uma cara dela. Filma, filma, filma. Pode até filmar. Olha a cara dela. Ela vai cair de novo. Olha que bacana. O carro está tudo perto dela. Ae. Ae. Foi tão normal. Ae. 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 Ae.